Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Paulo Figueiredo, inclusive nesse vídeo, né? Eu não soltei a parte que ele falou, mas o pai do ministro Moraes faleceu hoje, parece. Vamos lá acompanhar mais um resumão e hoje, né, está tendo a votação dos vetos presidenciais. A gente torce para que os deputados votem sim, né? Para que permaneça do jeito que está, porque se derrubar isso daí, vai dar ruim para todo mundo, gente. Todo mundo. A gente vai ficar com medo de compartilhar uma coisa, porque se eles disserem que será fake, vai ser fake. E a pena é de 1 a 5 anos de prisão por pensar e por compartilhar uma coisa na internet. E você sabe que é verídico, né, que é verdadeiro, porque a gente tem fontes em todos os lugares aí da internet e consegue achar se é ou não verdadeiro em questão de alguns segundos. Vamos lá ver mais um vídeo. Vamos entrar no primeiro assunto do dia, propriamente. Vamos para a ordem do dia, porque o Congresso está se debruçando sobre um assunto absolutamente importante que eu quero abrir com vocês, que é o veto sobre a criminalização das fake news. Vou ler aqui a notícia. A notícia é da Gazeta do Povo. Está reproduzida no site do Paulo Figueiredo Show. Você pode ler as melhores notícias dos melhores lugares no site do Paulo Figueiredo Show. Então está aqui. Derrubada de veto pode criminalizar fake news e empoderar agências de secagem. E eu acho importante falar sobre isso, porque no programa passado eu abri uma detalhada para o programa de quinta-feira passada. É um programa bem atemporal, que eu recomendo muito que vocês façam. É engraçado que a gente tem o pessoal que cuida do canal do YouTube e às vezes eu escolho os temas e os caras não entendem nada. Fala, pô, Paulo, mas isso aí não é o assunto que está na moda. E o Paulo Figueiredo Show não é um programa que fala sobre o que está na moda, o que está sendo discutido. Ele não é um programa como o Oeste Sem Filtro. Ele não é um programa que é muito bom. Não estou criticando aqui como fazia os pingos no Zins. O Paulo Figueiredo Show é um programa onde a gente utiliza as notícias do momento para explicar e exemplificar assuntos maiores. E esse é um desses... No programa passado, onde eu expliquei sobre as agências de checagem de fato e como elas trabalham, eu fui bastante detalhado nesse assunto. E como que existe um complexo de censura industrial, do qual o Alexandre faz parte, do qual as agências de checagem fazem parte. Mas está aqui. Os parlamentares se reúnem para analisar 17 vetos presidenciais recentes, entre eles o veto 446-2021 do ex-presidente Jair Bolsonaro. A reportagem conta aqui a história importante vocês conhecerem. Em 2021, o Congresso aprovou a lei e tal, 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 criando os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, é importante que vocês entendam. Essas leis que o Alexandre cita e que os outros ministros, inclusive os indicados pelo Bolsonaro, usam para condenar velhinho de 68 anos à prisão, elas foram aprovadas, curiosamente, dentro do próprio governo Bolsonaro. Você vê que quando eu faço questionamentos à estratégia, não é à toa. Essa lei, como um todo, é uma lei muito bosta, que deveria ter sido vetada na íntegra. Mas, enfim, pelo menos nós tínhamos um presidente Bolsonaro, que se fosse um outro presidente, se a gente tivesse um Haddad, a gente estava roubado, que a lei teria sido aprovada integralmente. E ele vetou alguns dispositivos. Então, ele sancionou a lei, mas vetou alguns dispositivos, inclusive um artigo que falava de fake news. Então, no veto parcial do presidente, ele ressaltou que o dispositivo em questão não era claro sobre a conduta que seria objeto da criminalização e ainda deixava em aberto se haveria um tribunal da verdade, entre aspas, para definir o que seria entendido por inverídico a ponto de constituir um crime, diz a decisão do presidente no veto. A redação genérica tem o efeito de afastar o eleitor do debate político que reduziria a sua capacidade de definir as suas escolhas eleitorais, inibindo o debate de ideias, limitando a concorrência de opiniões, indo de encontro ao Estado Democrático de Direito, que enfraqueceria o processo democrático em última análise à própria atuação parlamentar. Está absolutamente perfeito o que o presidente disse no veto. O que dizia a lei? O que ele retirou? A comunicação é enganosa em massa. O artigo 359-O. O artigo dizia que criminalizava quem promover ou financiar pessoalmente ou por intermédio de alguém, mediante a uso de expediente não fornecido diretamente pelo provedor de aplicação de mensagem privada, campanha ou iniciativa campanha ou iniciativa para disseminar fatos que se... É muito mal escrito esse troço. Quem escreveu é semianalfabeto. Para disseminar fatos que se sabem verídicos e que sejam capazes de comprometer a rigidez do processo eleitoral. Fatos que se sabem verídicos e que sejam capazes de comprometer a rigidez do processo eleitoral. E teve outras coisas que o presidente vetou. Primeiro, essa parte, que é a punição para partir em fake news. E você tem também um artigo que criminalizava o impedimento do livre exercício de manifestação dos partidos políticos, movimentos sociais, etc. Então, ele vetou um dispositivo que aumentava a pena e previa a perda do posto de patente para militares condenados por crimes contra o Estado de Direito. Ele previa, por exemplo, Bolsonaro vetou também a possibilidade dos partidos políticos promoverem uma ação privada subsidiária se o Ministério Público não atuasse nos crimes contra as instituições democráticas. Os partidos podiam entrar. Então, tinha uma sessão de aumentos para crimes cometidos por funcionários públicos para rejeitar os... Não por corrupção. Corrupção, jamais. Imagino que o PT aprovaria isso. Mas aumentaria para crimes cometidos com violência ou grave ameaça, etc. Então, os vetos do presidente foram coerços. Ele deveria ter vetado a lei como um todo, na minha opinião, e não aberto o espaço para a discussão atual, mas fez aquele veto inteligente naquele momento, o veto ficou na gaveta, e agora, na calada, eu vou chamar de na calada da noite, ele foi colocado para votação. Por quê? Porque, e é uma discussão em curso, aí é votado, não tem acordo, etc., sai de pauta, mas o importante não é especificamente isso, mas o que está em discussão. E o fato de que foi colocado na votação, tinha sido, ao menos, colocado na votação na terça-feira, nessa semana especificamente, é porque o Congresso está funcionando em sessão remota. Então, é uma malandragem. Os caras fazem de malandragem. Por quê? Eu conversei com vários deputados e senadores, e o que aconteceu foi que o que está impedindo a aprovação desse projeto foi a pressão popular. Então, estava meio que tudo certo para ser aprovado, de repente, veio uma enxurrada, um trabalho incrível do Gustavo Gaia, inclusive outros deputados e senadores que trouxeram atenção sobre o assunto, e houve uma enxurrada de gente, uma pressão muito grande nos parlamentares, e o clima mudou. E derrubada de veto é um processo complicado. Ou seja, a pressão popular faz a diferença. Agora, faz a diferença em termos, porque tudo que foi rejeitado pelo presidente Bolsonaro lá atrás, tudo que foi vetado, na prática, ele foi executado pelo STF. O STF continua criminalizando as fake news. Então, você pega, por exemplo, a gente teve acesso com o que foi divulgado pelos Twitter Files e pelo Congresso dos Estados Unidos, as decisões do Alexandre, ele escreve bem grande lá em Negrito, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. O que é muito esquisito, porque normalmente o juiz escreve nas decisões, ele faz referência assim, olha, isso é o que diz o Código Penal e isso é o que fez o sujeito. Só que o Alexandre criou essas aspas em Negrito que fazem parecer que isso é uma lei. Só que não é uma lei, é uma frase do Alexandre. Liberdade de expressão é liberdade de agressão. É claro que é. E que você seja responsabilizado, existe, a legislação é muito clara nesse sentido. Até aqui, inclusive, o André Marcília, especialista em liberdade de expressão, destacou que haverá insegurança jurídica no país caso o veto seja derrubado. Ele considera que é previsão de cinco anos de reclusão para quem espalhar fake news, meu Deus. Fake news, a notícia que o Alexandre decidiu que é fake news. É desproporcional e irrazoável. Coisas que já foram fake news. Nem vou falar aqui sobre covid. Porque não pode que você não desmonetiza o canal. Mas quantas coisas que éramos proibidos de falar e que hoje a posição do mundo científico mudou completamente. A comunidade mesmo. Ora, a questão das formas de prevenção, a questão das medidas de reclusão, a questão da eficácia de certos procedimentos médicos, tudo isso foi revisto. Mas em algum momento já foi fake news. Alguém disse bem, em algum momento já foi fake news que a Terra orbitava em volta do Sol. Mas a gente pode ir para os exemplos políticos, que o Lula apoiava Nicarágua, que o Lula apoiava Maduro, que o Lula tinha sido descondenado por corrupção. Então, enfim, no caso, todas essas coisas, como diz o jurista aqui, ele respondeu, para ele não fica claro se a conduta criminosa de quem produziu, publicou ou compartilhou o conteúdo e disseminar fatos que sabem verídicos, é ambíguo. O crime seria o agente da conduta saber, caracterizando seu dolo, ou haver desmentidos por agências de checagem, como ocorreu em diversos julgamentos nas últimas eleições. A diferença é brutal. Nesse último caso, seria um imenso risco político da tamanho poder de prisão às agências. Lembrem-se, eu já expliquei aqui detalhadamente no último programa, mas eu volto a enfatizar, as agências de secagem de fato, você procura, faz o meu curso Fim da América na próxima turma se abrir no final do ano, agências de secagem de fato são grupos financiados por globalistas internacionais. Eu estou falando de Jorge Soros, Bill Gates, Pierre Womind, e vários outros, eu dou em detalhes quem são as pessoas que financiam essa rede internacional de secagem de fato. Então, no final das contas, você estaria dando com esse projeto de lei, o poder, nem a grande mídia, mas a bilionários internacionais de decidirem quem vai ser preso ou não no Brasil. Veja que loucura. Agora, graças a Deus, a pressão popular funcionou, mas a retirada de pauta ou não retirada de pauta não é isso que decide o jogo. Isso atrasa o jogo. Mas vocês, a vigilância precisa permanecer. E há um outro componente que é importante chamar a atenção, que é que tudo que foi retirado, reparem, tudo que foi retirado pelo presidente, tudo que foi vetado, inclusive, essa criminalização das fake news, na prática, o STF fez valer na canetada. Então, você vê, militares, ora, militares perdendo a sua patente. O que aconteceu? Ah, o coronel Naime foi solto, foi solto, mas teve que pedir baixa. Será que o, o que será, qual será o destino nas Forças Armadas de todos os militares que estão sofrendo agora? Ou os agentes públicos? o que aconteceu com o Anderson Torres? O que aconteceu? Fugiu o nome dele agora, o diretor da Polícia Federal, Silvinem, a Polícia Rodoviária Federal. O que aconteceu com esses caras? Então, os efeitos práticos, ora, o crime de fake news, ele acaba existindo na prática. Então, esse assunto em discussão, ele é um assunto que escancara o fato de que o STF passa por cima da lei para tomar suas decisões. Passa por cima da lei, sabidamente. Toma decisões sabidamente legais. Não só decisões que estão fora da lei, onde o Alexandre pega um dispositivo que foi vetado, mas ele cria uma aspas dele próprio e determina que aquilo é lei. Então, ele age à margem da lei que é a definição de um marginal. Mas não só foram deixadas à margem da lei, mas foram propositalmente deixadas pelo legislador fora da lei, como é o caso do PL 2630, onde o legislador e o Congresso decidiram não dar sequência a isso, pelo menos até o momento, resolveu discutir o assunto e o Alexandre implementou o projeto quase que copy and paste, copia e cola, no TSE. Então, veja, é o oposto, o Brasil vive a loucura jurídica, onde é o oposto do originalismo. Eu vou aqui entrar em hermenêutica jurídica, que diz como é que os advogados, como é que os juristas analisam as leis. E se tem várias escolas, aqui nos Estados Unidos, a mais famosa, a escola mais virtuosa de onde se gabam todos os juízes indicados pelo Trump, indicados pelos republicanos, é a linha originalista. O que diz a linha originalística de hermenêutica? Olha que nome bonito, parece até que sou um cara inteligente. Mas diz o seguinte, o jurista, o juiz, ele deve analisar a lei buscando a intenção original do legislador. E há um componente de subjetividade nisso, porque a gente nem sempre sabe o que quis dizer o legislador naquele momento. E certas leis são muito antigas, de um outro tempo, mas a gente espera que se houver mudança, as mudanças venham na sociedade. Qual era a intenção original do legislador com aquele texto que ele escreveu? A hermenêutica vigente no Brasil não é a originalista, é a teleológica. Então, o que interessa é qual é a finalidade da lei? A finalidade da lei é punir aqueles que ameaçam a democracia. Então, não importa o que o legislador deixou, o que ele queria ou o que ele não queria, eu, juiz, sou o decisor do que pode ser ou não feito. E eu argumentaria que, no caso, os ministros do STF, o Alexandre especialmente, é o anti-originalista, porque você tem a intenção explícita do legislador, e no caso, do presidente, que faz parte do processo legislativo na república, de deixar o dispositivo fora da lei, mas o Alexandre vai lá e faz a vontade dele se sobrepor à vontade do legislador. Então, você não precisa de uma reforma do judiciário, você precisa de uma reforma do direito do Brasil, você precisa de uma reforma da formação dos profissionais, dos advogados. Porque, senão, o que a gente vive, é óbvio que a nossa situação, é a judistocracia dos juízes marginais. para que serve, então? Ah, entrou na polícia, que eu estou dizendo que é menos importante, é claro que é óbvio que é importante não passar, mas por que é menos importante se não passar? Porque a aprovação da lei, dessa lei especificamente, ela serve para institucionalizar os abusos que já estão sendo cometidos na prática pelo STF. Mas é paradoxal, porque se eles precisam de uma lei que criminalize, o que é o normal, não há crime sem lei que antes o qualifique, o defina, se eles precisam da aprovação da lei, é porque o que eles estão fazendo está à margem da lei. Então, esta lei simplesmente valida o golpe de Estado que já foi dado pelo STF pela esquerda. Então, de novo, volto a dizer, a pressão popular faz diferença, a gente vai falar sobre a pressão popular aqui, mas, no final das contas, a gente já vive sob a égide desse tipo de coisa. Pois bem, nós temos aí, tem muita gente que não curtiu o vídeo, nós estamos com mais ou menos 12 mil pessoas nos assistindo através das múltiplas redes sociais, e muita gente aqui que não curtiu ainda, não curtiu ainda o vídeo. Isso faz com que a Jovem Pan esteja nesse momento com 7.700 pessoas assistindo, 8.300, perdão, atualizou aqui, e a CNN Brasil com 10 mil pessoas assistindo. Então, nós estamos liderando a audiência na internet, mas ainda acho que a gente pode liderar por mais se você curtir o canal. Eu sempre fico surpreso com esse negócio de que 30, 40% das pessoas que assistem o programa não estão inscritas. Então, vê se você está inscrito, ativa o sininho, etc. Bom, pessoal, é isso aí, eu não estou acompanhando, agora está tendo lá a votação dos vetos e tal, acho que muita gente deve estar acompanhando nesse momento, querendo saber o que vai acontecer, a gente está aí ansioso esperando que continue do jeito que está. Na verdade, isso não era nem para ser pautado, se foi pautado é porque existe alguma chance, algum risco. E caso, quem não viu, o Paulo Figueiredo falou no começo do vídeo, eu não quis pegar essa parte sobre o falecimento hoje do pai do ministro. não sei com que idade, quantos anos, não sabia nem se tinha ou se não tinha, tinha muita gente na live ali fazendo algo que não deveria nesse momento, né gente? Nesse momento aqui, eu sei lá, cada um vai ter sua opinião, cada um é livre, não vamos ser ditadores também para falar o que a pessoa deve ou não pensar, cada um tem direito de pensar, o que quiser e de arcar aí com os seus pensamentos também, com os atos, como é que fala, justiça, sei lá, mas isso aí não afeta nada não, mas não é legal ficar falando esse tipo de coisa, né? vamos ler isso aqui sobre o Palábalo Marçal em pesquisa em pesquisa da Atlas Intel, Pabllo Marçal que ultrapassa Tabata e aparece em terceiro colocado em Nunes, veja números, em Nunes, acho que é e Nunes e não em uma coisa que eu fiquei indignado foi de ver isso aqui que vai estar aparecendo aí, né? Guilherme Boulos, deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL lidera as intenções de votos com 37,2% enquanto o atual prefeito e pré-candidato à reeleição Ricardo Nunes MDB possui 20% de acordo com uma pesquisa divulgada hoje 28 do 5 pelo Instituto Atlas Intel em parceria com a CNN na sequência o empresário Pablo Marçal aparece com 10% o PRTB anunciou a pré-candidatura do Marçal no último sábado dia 25 olha em 3 dias ele conseguiu 10% pode ser pode ser mas o que me indigna mesmo é cara o povo paulista vendo tudo que está acontecendo apostar num cara que é a favor de invadir propriedade dos outros isso aí fica engasgado isso aí entala não dá para acreditar é é doideira é doideira vamos dar uma olhadinha aqui Guilherme Boulos 37% Ricardo Nunes 20% Pablo Marçal 10% pode ser pode ser né impossível não se ele tem 37% teremos segundo turno e aí podemos pegar esse aqui Ricardo Nunes e Pablo Marçal já vira 30% eu não sei quem é essa Tabata tá me desculpe aí mas eu não conheço muitos deputados não conheço Nicolas é não vou lembrar o nome de todos aqui agora né o Geyer o Manhattan tem mais tem mais alguns aí que é só vendo mesmo mas essa Tabata aqui se eu não me engano ela é canhota né não me lembro muito bem dela mas se eu ver né por nome assim eu não conheço mas vendo ali a gente lembra quem que é mas por nome é difícil né muita gente muita coisa que a gente tem que pensar hoje em dia né tá difícil o Kim o Kim também acredito que o pessoal do Kim é 8% não daria bota pro PT né nesse momento então já é mais 8 juntando aqui já vamos chegando a quase 40 quase não né já teremos 40 aqui juntando esses aqui agora esses dois aqui ó eu não sei se o pessoal é do é do PT né esses dois porque se for aí já era eu nem precisaria de segundo tour mas vamos ver né vamos ver aí como o pessoal de São Paulo vai se comportar achei estranho eu não sabia que o o Boulos aí tava ganhando de lavada não achava que que tava bem diferente esse placar aí ó medida radical China está banido influenciadores das redes sociais é segundo eles né é porque eles estão ostentando né ostentando muito lá é uma vida aqui ó contra influenciadores que ostentam o estilo de vida luxuosos nas redes sociais isso aqui você tá invadindo né você já tá invadindo entrando dentro da casa do cara sem entrar né já tá invadindo é não pode ter duas televisão segundo o Barbudim mas ele pode né ter sofá de 50 mil é a mesma pegada né mesmo estilo ó mesmo estilo você não pode ter duas televisão mas ele pode ter sofá de 50 70 mil cama de não sei quantos mil estranho né acusou o ex-governo tanto e tá aí comprando coisas caríssimas último minuto chefe de gabinete de Javier Milley na Argentina renuncia a noite da segunda-feira Nicolás posse-chefe de gabinete Javier Milley na Argentina apresentou sua renúncia ao cargo aconteceu no governo Bolsonaro também né é pessoal não tem muita coisa aqui hoje vamos aguardar mesmo aí a votação dos vetos esperamos e acreditamos também que vai continuar do jeito que está né é possível que os caras vão vão derrubar isso aí